Está na hora do Café Missioneiro. Até as duas da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio de la Ruy. Boa tarde, segunda-feira, dia 2 de junho, o mês da Copa, o tão esperado mês da Copa, para alguns chegou. Para todos nós chegou, ele era esperado por alguns. O meu boa tarde para Júlio César Lindemann, o diretor do IESA e Walter Portalete. Vocês podem imaginar que o nosso assunto tem a ver com defesa do consumidor. O IESA, na semana passada, e começou a operar a partir desta segunda-feira, lançou um serviço que auxilia em muito as famílias santo-angelenses e os consumidores santo-angelenses. Além disso, outros assuntos ligados à instituição de ensino, a questão do trânsito em torno do IESA, uma das lutas também do professor Júlio, a questão da universidade, do curso de medicina, enfim, várias coisas serão tratadas aqui. Eu dou boa tarde, o senhor seja muito bem-vindo ao nosso estúdio e eu e tu, Portalete, que estamos aqui nas últimas segundas-feiras, dando as boas-vindas para o professor aqui, nos trazendo um pouco desse universo que o IESA tem para oferecer para a comunidade local e regional. Com certeza, Fábio, até porque a gente reconhece o trabalho do professor Júlio e o crescimento, a importância significativa do IESA para Santo Ângelo e região, trazendo sempre essa luta pelo conhecimento. Boa tarde, Fábio, boa tarde, doutor Walter Portalete, aos ouvintes, aos telespectadores, porque também estamos ao vivo na TV Novos Horizontes. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui para falar sobre essas questões todas que você elencou. Começamos pela questão do consumidor, né, Walter? Bastante interessante surgir algo com tanta significância, no sentido que era uma luta quase que pessoal do PROCON e agora temos mais um órgão aí, né, com a participação do PROCON estadual e tal. Vamos tentar explicar para quem está sabendo disso agora, pela primeira vez, como que vai funcionar esse trabalho aí. Olha, Fábio, para os agentes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os agentes públicos, é muito bem-vinda, né, essa chegada do Balcão do Consumidor. Já era esperado há algum tempo esse trabalho através do projeto do IESA e vem auxiliar muito, não apenas os consumidores, Fábio, mas também aos alunos, que vai propiciar que esses alunos tenham contato direto com as situações, né, enfrentadas diariamente pelo sistema. Porque uma questão é você estar lá analisando a letra fria da lei e outra é você estar no balcão agindo frente a uma pré-determinada situação. O que ocorre, por exemplo, troca de produto, produto viciado, serviços ofertados e não concluídos, a série de assuntos que envolvem as relações consumiristas. Então, para nós, agentes do SINDEC, nós aplaudimos e vimos com bons olhos a chegada de mais um balcão do consumidor. Por exemplo, de Passo Fundo, Cruz Alta, Santa Maria, que vai propiciar que também o PROCON possa atuar em outras áreas, em conjunto com o Balcão do IESA. Esse balcão do IESA, uma iniciativa do curso de Direito, num projeto de extensão, ele vem para contribuir ao PROCON municipal. É um atendimento que nós vamos fazer prévio, né, para essas questões, porque se houver necessidade de judicialização, aí quem vai fazer vai ser o PROCON. Mas o IESA, através do Balcão do Consumidor, e vai ser um balcão itinerante, que vai, nesse primeiro momento, atingir também os municípios de Entrejuiz, Vitória das Missões e São Miguel das Missões, como está no nosso projeto, nós vamos atender, nesses municípios, a população tentando resolver as suas dificuldades num momento de conciliação prévio. Não havendo possibilidade de solução, aí sim será encaminhado ao PROCON aqui de Santo Anjo, para que seja encaminhada as devidas ações. Esse projeto, ele visa atender a população aqui e minimizar um pouco o trabalho todo que vocês têm, as pessoas poderão lá, junto com os nossos alunos, ter solução. Porque muitas vezes a empresa, quando sabe, o Dr. Walter, acho que sabe, o telefonema do Dr. Walter, ou de alguém do PROCON lá, já soluciona algo que a pessoa está indo lá um mês tentando resolver e não consegue. Então o Balcão também, ele vem para tentar auxiliar nisso, para também tirar um pouco o excesso de trabalho que tem aqui, eu sei que deve ter muita procura, né? E os acadêmicos se apropriarem de algo novo, porque o direito do consumidor é algo novo também, é muito desconhecido. Então isso faz com que os alunos do curso de Direito, eles possam estar atuando, beneficiando a nossa população local e regional. Os diretores executivos do PROCON do Rio Grande do Sul estiveram aqui, então, na semana passada, a senhora Juliana Teixeira Soares e o Cristiano Rodrigues Aquino, e o que chamou a atenção nas manifestações deles na semana passada, algo que o Portalete também sempre procura trazer aqui para os nossos radio-ouvintes e telespectadores, a questão do superendividamento, que eles deixaram muito claro nas duas manifestações, enfim, nas entrevistas, e algo bastante interessante, que o PROCON, 90% das ações do PROCON, elas têm resultado positivo. Isso é um número muito, eu considero muito interessante, eu não tinha ideia que fosse assim, de tão efetivo, de um resultado tão positivo. O atendimento preliminar, que nós chamamos, o professor Júlio se referiu, é este momento do diálogo e de tentar entender o processo e orientar o fornecedor quanto àquele caso. Olha, a sua perspectiva está errada perante o Código de Defesa do Consumidor, já há decisões jurisprudenciais a respeito, nós orientamos, educamos, porque o grande sentido do direito do consumidor, professor Júlio, é isso que o senhor falasse, é aquela questão de educar para o consumo, não é apenas uma atuação mais punitiva de multa. Nós chegamos a um processo de multa em último caso. O interessante, eu sempre digo, é o consumidor consciente e o fornecedor legal. Aquele fornecedor que está consciente do seu processo. Não o fornecedor que te vende um produto, te presta um serviço, e depois, na hora do problema, ele te empurra para o fabricante. Não, nesse caso, não é comigo, você tem que reclamar para o fabricante. É aquela pós-venda, é se interessar pelo processo todo, o anterior e pós-venda. Esse é o fornecedor da relação de consumo. Então, nós brigamos bastante por uma boa relação de consumo, e é isso que o balcão do consumidor vai brigar também. Exatamente, porque, veja bem, na questão do superendividamento, o balcão do consumidor também pode orientar, porque muitas vezes a pessoa se superendivida pela quantidade de oferta. Quem não gostaria de ter um dinheiro novo na conta? Não, pega, paga em 60 vezes, 120 vezes, paga, ah, você tem limite ainda, vai pagando, mas não se dá conta que no dia a dia, durante o mês, as contas do mês vão chegar. Então, não dá para ficar pegando aquele dinheiro novo, isso tem um custo, tem um preço. Então, o balcão do consumidor, a ideia é que a gente possa também educar nesse sentido, de que a pessoa tem que rever as suas contas, saber quanto que ela pode comprometer da sua renda com o endividamento, para a partir daí, sim, adquirir novos. Então, tentar ajudá-los a renegociar essas dívidas, de forma que caiba no seu orçamento, e possibilite ela também ter uma vida mais tranquila, porque as pessoas aí com esse superendividamento estão aí sem dinheiro para praticamente mais nada. Exato, até porque o superendividamento, nós até nos referimos em outra oportunidade, professor, não é uma questão mais econômica apenas, é uma questão social. Exatamente. Se tornou uma questão social. É aquele operário, aquele servidor, aquele profissional que está superendividado e que durante a realização do seu trabalho, das suas funções, ele não consegue se desligar, ele está com aquele problema para resolver. Ele está superendividado. Então, tu imagina... É uma nuvem na cabeça. Exato, um profissional trabalhando, atuando, a perspectiva familiar também, daquele pai que não quer contar o problema para toda a família. Então, nós levamos isso para o lado social, esse crescimento, por exemplo, do Brasil em vendas, veículos, imóveis, crédito facilitado. Como o professor falou, muitas vezes, você chega em um período de festas, você pode comprar o presente para a mãe em 14 vezes, vai chegar o próximo dia das mães e você já está pagando a prestação daquele interior. É preciso ter consciência, ter os pés no chão, analisar, pensar duas vezes. É o fato, por exemplo, esse fim de semana, o país inteiro viveu uma verdadeira guerra no mercado, uma guerra entre as montadoras para que elas consigam, enfim, desovar o seu grande estoque, que é um dos últimos anos pior em vendas de automóveis no Brasil. Esse final de semana deu para se acompanhar isso aí pela TV. Eu te perguntaria, tem o tal do projeto de lei do Senado 283-12, que regulamenta efetivamente a questão da oferta de crédito, Walter. Isso ainda está muito devagar, não tem o entender? Bastante devagar e dificilmente ele vai sair da mesa sem uma pressão. A exemplo do que aconteceu com aquele projeto que anistiava os planos de saúde, aquele projeto que nós nos referimos semana passada, que foi e a presidenta vetou aquele projeto que anistiava os planos, é preciso mobilização da sociedade, dos PROCONs, porque essa questão do crédito, ela já extrapolou aqui no Brasil. Como eu falava, a questão social é muito mais do que econômica. nós, de brincadeira, nas palestras, mesmo um aluno certa vez me disse prostituir o crédito do Brasil. Essa questão, crédito sem consulta, Serasa e SPC, nada mais é do que uma faca de dois números. É uma forca econômica. E o consumidor é levado pela própria publicidade. Há um livro do Benjamin Barber, que é um sociólogo americano, que escreveu, Consumido. Muitas vezes eu não sou consumidor, tiro R, eu sou consumido pelo mercado. Nós estamos infantilizando o adulto e adultecendo as crianças. Então, tu vê crianças, hoje o potencial das crianças no mercado, elas levam 80% da margem de opinião dentro de casa. 80% das compras são decididas pelas crianças. Agora mesmo tem um filme que foi lançado há pouco, no cinema, e atrás do filme vem todo o mercado, vendendo pastas, canetas, camisetas, enfim, uma série de um filme que é um filme juvenil, infantil, malévola. Sim. E teve, por exemplo, os estúdios Disney, agora em associação com a Pixar, eles lançaram esse ano o Frozen. Eu lia, coincidentemente, nesse final de semana, da estrutura que se montou em torno disso, de números globais. Grande parte das pessoas aqui nem sabem o que é o tal do Frozen e é o maior sucesso da história da Disney. Então, é impressionante isso. E atrás disso vem o imperativo de consumir. Então, nós nos infantilizamos através de um filme simples, filme, nós nos infantilizamos e vamos atrás daquele produto para comprar para nossas crianças, para nossos filhos, enfim. Enquanto que as crianças estão indo atrás do quê? Dos tablets, dos smartphones, dos celulares de última geração. agora lhe provocando um pouco, professor, em relação ao marketing, algumas escolas utilizam o seguinte, grandes laboratórios de informática, o aluno estará muito próximo de toda a questão tecnológica e tal. Por outro lado, outras escolas procuram vender algo mais humanizado. Os laboratórios com envolvimento, com algo mais lúdico, enfim, ginástica artística e vamos entrar dentro do universo oferecido lá no CP. Alguns pais se deram conta disso, de que os filhos terão computador, tablet, smartphone para o resto da vida. O que eles precisam, efetivamente, são outros produtos, vamos dizer assim, professor. É mais ou menos isso o que o senhor está vendendo lá no CP? Não, a gente, o CP faz parte do complexo senecista, a Senex Santo Ângelo, uma escola que esse ano tem até ontem 109 alunos novos em relação ao ano passado, que nos anima muito, mas a gente trabalha aquilo que a gente falou antes do início do programa numa transformação, as mudanças estão acontecendo muito rápido. Se olhar, eu, o Portalete, a gente fez curso de datilografia. Sim, fizemos. Eu, quando fiz o curso de datilografia, recebi, foi uma solenidade na minha cidade, recebi o título lá de datilógrafo do prefeito, numa solenidade. Hoje, se mostrar uma máquina de escrever para uma criança, ela pergunta onde fica a impressora. Até elas podem dizer assim, pô, o senhor está digitando e já está saindo impresso. E já está saindo, exatamente. Então, o que nós temos que trabalhar? A tecnologia está integrada nas crianças. Hoje, você apresentar um laboratório de informática para a criança, não tem sentido, porque ele já tem acesso, inclusive, a coisas mais sofisticadas que muitas vezes você tem no laboratório de informática. Então, você tem que, como escola, orientá-lo como bem utilizar isso para a sua vida, como não ficar dependente das redes sociais, dos equipamentos eletrônicos. Então, o papel da escola, nesse momento, é muito mais no sentido de mostrar para o aluno como ele deve utilizar essa ferramenta, do que propriamente ensinar ele a utilizar a ferramenta. porque utilizar a ferramenta, quem de nós, eu tenho filho pequeno, você também, outro dia, meu notebook estragou, eu tive que sair com a da minha esposa, eu tive que levar para uma reunião, e ele é mais moderno que o meu. Daí eu disse, tá, como é que eu faço para acessar aqui? O meu filho foi lá, ligou lá o Wi-Fi lá em casa, disse, ó pai, tu liga aqui, papapá, me ensinou. Eu disse, não, peraí, vamos devagar, que eu não entendi. Então, ele tem sete anos. E é assim que funciona. Então, como que ele descobre as coisas? Eu não sei, as crianças desse tempo, elas descobrem, talvez como nós descobrimos, como mexer no botão do rádio, da televisão, quando surgiu, que era a nossa época. Então, hoje, o papel da escola, além de oferecer, porque precisamos ter laboratórios, né, nas diversas áreas, mas nós precisamos ensinar, ou proporcionar, que eles saibam como melhor utilizar esse laboratório. Esse é o grande desafio, né, E também não podemos perder o espaço, como você falou, lúdico, no sentido de envolver a criança e envolver a família. Porque o objetivo desses espaços, também, é que a criança possa ter em casa um acompanhamento, porque a escola, a educação, ela é um todo. E não se faz só na escola, não se faz só lá em casa. Ela se faz em conjunto. E a escola, hoje, tem um papel, muitas vezes, de aproximar a família para que a família acompanhe. Quem assistiu ontem o Fantástico, teve uma reportagem, eu não assisti, mas hoje pela manhã foi me falado, uma reportagem que eles mostraram a utilização excessiva de tablet, de computador, de redes sociais. E aí, foi falado por todos os especialistas que os pais precisam acompanhar o filho e que ele precisa utilizar, porque, senão, ele vai ser um alienado do mundo se não utilizar. Mas ele precisa saber bem utilizar. E os pais precisam acompanhar para orientar, para ele que possa distinguir o que vai ser mais útil para ele e o que vai ser menos útil. Acho que esse é o sentido. Muito bom. Eu vejo, sim, professor Júlio, que nós precisamos, e a escola está aí para isso, no sentido de fomentar o conhecimento, a informação, a informação está aí. Tu acessou o Google, tu tem a informação que tu quiseres. Mas nós jamais vamos conseguir absorver todas as informações. Até porque, se nós tentarmos fazer, passamos 24 horas e vai faltar tempo para isso. enquanto que o conhecimento é você selecionar, eu quero saber mais sobre jornalismo. E vai aprofundar teus conhecimentos na área específica de jornalismo. Aquela área mais científica, a questão de embriões, pode interessar para o fato jornalístico. Mas, no sentido da ciência pura, vai ser apenas uma informação. O conhecimento vem desse selecionar. E muitas vezes nós nos perdemos disso. Queremos, pode ver, pela rede social, muitas pessoas dando pitecos, informações, aconselhamentos de assuntos que não estão dentro da sua área. E muitas vezes, como se diz no jargão, é bola fora. Exatamente. Tu tem visto isso nos comentários que a gente faz. Diariamente, quase. Diariamente. Por quê? Porque nós acreditamos que estamos detendo o conhecimento daquele assunto. Não, nós temos uma informação, informação leve e muitas vezes imprecisa. Nós vamos a um breve intervalo e, em seguida, o Café Missioneiro estará de volta. A melhor rádio do seu rádio. Novos Júris Hoje FM Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Ruy. Estamos de volta com o Café Missioneiro com a participação de Walter Portaletti e o professor Júlio César Lindemann do IESA. Neste bloco, dois assuntos. O primeiro assunto diz respeito ao trânsito em torno do complexo lá do IESA, do Colégio Cepé. E, na conversa que a gente teve aqui no comecinho do programa, eu fiquei muito contente em ver a postura do professor Júlio que disse para mim que ele, pessoalmente, já foi para o meio da rua para tentar resolver as questões de trânsito que seriam de responsabilidade do Departamento Municipal de Trânsito. Enfim, todos os dias quem passa por lá observa que em horários de pico há a presença efetiva do Departamento Municipal de Trânsito, mas o agente, segundo esse mesmo agente diz, eu já ouvi isso do agente e o professor Júlio também me disse a mesma coisa que ouviu, que este agente está lá apenas para orientar os pedestres e motoristas em relação ao uso da faixa de segurança. Como em outras áreas da cidade, os horários de pico, há uma grande dificuldade. Lá, especificamente, não há muito a questão em relação à fila dupla, mas há problemas sérios de visibilidade de quem sai da rua em frente ao IESA e tenta atravessar a Avenida Getúlio Vargas. No entorno do estádio da Zona Sul, há um estacionamento oblíquo que obriga os pedestres e quem está envolvido em tudo aquilo ali, quem está com o seu veículo também, há esforços para poder atravessar esta rua. Professor, sobre essa questão, eu tentei fazer um apanhado geral, mas é algo preocupante. É muito preocupante, Fábio. Eu tenho todos, início de semestre, início de ano letivo, eu tenho encaminhado ao prefeito, ao Ministério Público, ao setor do Departamento de Trânsito, a Brigada Militar, ofícios com a nossa preocupação em relação ao cruzamento ali da doutor João Augusto Rodrigues com a Avenida do Rio Grande do Sul. Já melhorou bastante porque a Prefeitura mudou o sentido ali da doutor João Augusto Rodrigues, mas essa dificuldade de acesso ali... Na Getúlio Vargas. Na Getúlio Vargas. É muito complicado. Por conta de que o agente de trânsito está ali para orientar os pedestres e ele poderia, porque o problema mesmo, ele se dá no final da tarde e é 15 minutos. Durante os outros períodos é perigoso o cruzamento. Eu acho que ali caberia um quebra-mola em frente ao estádio ou um redutor de velocidade. Existem já, desde o governo passado, na Prefeitura Municipal, a promessa que ali vai ter um redutor de velocidade. Agora eu vejo em outras escolas aqui, em ruas bem menos movimentadas, onde é colocado esse redutor de velocidade. E é ali que tem... Eu tenho 3 mil alunos circulando todo dia ali. Fora os pais que vêm trazer. Então circula no mínimo 4 a 5 mil pessoas diariamente naquele entorno e nós não temos tido por parte do setor de trânsito do município essa atenção. Porque o agente ele fica ali só parando o trânsito se alguém vai passar na faixa de segurança. Enquanto que no momento de pique, no meu ponto de vista, não sei se não é a atividade dele, mas me parece que é, ele poderia orientar o trânsito, ó, para essa faixa, passa aqui, libera aquela outra ali. O que vai evitar? Já houve acidente, já houve acidente que um carro foi jogado em cima do canteiro central. Por sorte, não tinha ninguém ali, né? Mas eu espero que não precise acontecer uma tragédia naquela esquina para que se tome providências. Então, a gente tem insistido muito nisso com a prefeitura, com os órgãos de segurança e eu espero que seja, por a breve, tomada uma solução. E, professor, isso, para quem está lá todos os dias, como é o meu caso, eu digo, é muito complicado, mesmo, né? diariamente o clima é de tensão, de dificuldade, de muita tensão. Walter, algum comentário em relação a isso? Eu concordo, professor Júlio, a gente percebe esse aumento de veículos e a situação de saída, porque é um gargalo, saída da Getúlio Vargas, lá com a 15 de novembro, então toda aquela área ali é uma área bastante complicada. Nós temos aquele redutor aqui em frente ao Getúlio Vargas, elevada, no início, me lembro, houveram algumas restrições, tal, depois o pessoal adaptou, se acostumou com aquilo, e houve 100% de acerto na colocação, não tivemos problemas, pelo menos no noticiário, de problemas em frente à antiga Unimed. Exatamente, e se você observar, ali na Getúlio Vargas, em frente ao Colégio Getúlio, quem vem no sentido saída, sul, norte, sul, a rua é a subir, e mesmo assim, o redutor é importante, porque quantas pessoas atravessam ali. Lá na Getúlio Vargas, em frente ao CPE, na esquina ali do IESA e do CPE, é a DC, então os carros vêm em maior velocidade, e não tem nada, a não ser uma plaquinha que está meio apagada, a sinalização horizontal está totalmente apagada. E ali teríamos um problema se fosse feito uma faixa de segurança nesses moldes, que iria, se ela fosse exatamente onde está a faixa de segurança hoje, ela acabaria por interromper o trânsito da travessa. Não, ela tem que ser feita em frente ao estádio, no outro lado da rua, as pessoas atravessam em diagonal, não há problema. E o que que, além de beneficiar as pessoas que vão atravessar a rua, ela vai beneficiar também o pessoal que desce, porque ele vai ter que reduzir a velocidade, evitando qualquer acidente ali na esquina. Eu acho que é tranquilo, essa questão de trânsito é muito mais, é uma questão da gente aceitar e implementar a mudança e não ficar esperando que aconteça alguma coisa para daí ver o que a gente vai fazer para mudar. E não só lombada, eu cito muito o exemplo de quem passa lá por Espumoso, Fábio, não há elevadas, a lombada eletrônica. É, a questão da lombada eletrônica é uma promessa antiga, não sei se vai sair ou não, mas a gente sempre fica esperando que as coisas aconteçam, o bairro Cruzeiro também investiu muito em lombadas eletrônicas. Muito bem, nós vamos a mais um breve intervalo e em seguida estaremos de volta, bem rápido. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizons FM. Estamos de volta com o Café Mistoneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Ruy. Ouvinte ligou para cá, problemas na Zona Sul, problemas no extremo norte, problemas na Zona Norte, nas proximidades da escola Pedro II, para os mais antigos, o antigo Polivalente. Pede também um quebra-molas na Salgado Filho, em frente à escola. lá existe um problema muito semelhante ao problema que ocorre na Zona Sul, nas proximidades do IESA. A gente encaminha o final do nosso programa, agradecendo muito a presença de vocês aqui. A gente conseguiu, além da questão do consumidor, tratar de questões que fazem parte do cotidiano das pessoas, Walter, e isso é muito importante, que sirva. gostaríamos que essa nossa preocupação se transformasse também na preocupação de quem decide por isso. Além do curso de administração, ver se eu consigo lembrar de tudo, biomedicina, ciências contábeis, direito, fisioterapia, pedagogia e o EAD, vem mais por aí, professor? Sim, nós estamos com um projeto de odontologia agora no MEC, já em andamento, estamos já com as obras dos laboratórios e da clínica escola de odontologia lá no IESA, o curso de engenharia civil e dois tecnólogos na área da informática. Nós precisamos mais dois cursos reconhecidos para transformar o IESA em centro universitário, que esse é o objetivo. E a partir daí vamos implementar cursos na área da saúde. Nós não desistimos do curso de medicina, estamos trabalhando, temos dois médicos trabalhando no curso de medicina, estamos aguardando o credenciamento do município. Grande a possibilidade de Santo Ângelo ser um município que vai ser credenciado entre aqueles que podem implementar curso de medicina por entidade de educação privada, que é o nosso caso. E estamos com a parte do IESA, da Senex Santo Ângelo, bem avançados nisso e acreditamos que vai ser possível implementarmos também o curso de medicina. E daí, Walter? Que boas notícias, né, Fábio? Nós que muitas vezes aprendemos só a ver as críticas, criticarmos os pontos negativos, mas isso que o professor Júlio nos traz na área da educação precisa ser contemplado, aplaudido, exaltado e reverenciado, porque isso é progresso também. Muito bem, eu agradeço então, como já disse, a presença de vocês e sintam-se à vontade para voltar aqui. Eu agradeço, Fábio, eu agradeço também ao doutor Walter, né, falamos aí um pouco das notícias lá da Senex Santo Ângelo, do IESA e do Colégio CP, estamos às ordens, né, para atendê-lo quando possível, foi um prazer estar aqui e conhecer as novas instalações aqui da rede Novos Horizontes, agora TV e rádio, né, parabéns pelo programa e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Agora, a partir de agora, Vivian Ferraz assume a tarde da Novos Horizontes, eu retorno amanhã e o meu boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.